Feira de Santana já tem mais de 370 casos da febre chikungunha confirmados. Hoje o repórter Cristiano Gobi esteve na cidade e conversou com especialistas para tentar entender como essa doença típica da Ásia e do Caribe chegou até o interior da Bahia. No bairro de Jorge Américo, quem já não teve a febre chikungunha, com certeza tem pelo menos um parente ou um vizinho que já contraiu a doença. Primeiro teve eu, depois teve minha mulher, meu neto, minha filha e meu filho, todo mundo em casa, depois foi sair espalhando, aí eles ficam dizendo que é mosquito. Os sintomas começam com febre e dor de cabeça, que evoluem para dores no corpo. Dor nos ossos, o corpo, a gente não podia se levantar, quando levantava tinha até um títio, só caía. Eu me sinto mal, é tanta dor, é dor nas cadeiras, é dor nas pernas, dor nos braços. A proliferação da chikungunha por aqui já afetou até o comércio. O pessoal se afastou daqui porque disse que não vem com medo de pegar a doença. Segundo a Secretaria de Saúde, já são 371 casos confirmados na cidade. O número é maior do que o que foi registrado pelo Ministério da Saúde em todo o Brasil até o dia 11 de outubro, 337. Mas por que o mosquito escolheu Feira de Santana para se proliferar tanto? O primeiro surto de chikungunha foi registrado em 1952 no continente africano, na Tanzânia. Depois, a doença se espalhou pela Ásia, onde mais de 2 milhões de casos foram notificados desde 2005, segundo a Organização Mundial de Saúde. Nas Américas, os surtos começaram no ano passado, em ilhas do Caribe, bastante visitadas por turistas do mundo inteiro. O tipo de vírus encontrado em Feira de Santana é o mesmo identificado em países africanos. Como a cidade tem muitos operários da construção civil que trabalham em Angola, o primeiro caso pode ter chegado de lá. Provavelmente juntaram condições adequadas. Primeiro, um indivíduo contaminado que chegou com certeza com chikungunha. Se coloca até um indivíduo que teria vindo da África com essa doença. O mosquito, que é o mesmo que transmite a dengue, circula num raio de apenas 400 metros. Além disso, a população ainda não se conscientizou das medidas de prevenção. Há cisternas abandonadas, tanques descobertos e entulho nos quintais.